Fui uma das primeiras licenciadas na minha família. Sempre trabalhei como bolseira e fiz um doutoramento em Biologia Molecular. Pesquiso na área das doenças neurodegenerativas e publico artigos em várias revistas internacionais. Trabalho há 7 anos, nunca tive contrato e a minha bolsa de investigação acabou há 5 meses. Estas bolsas não são atualizadas há 10 anos e não dão direito a subsídio e desemprego. Ser bolseira é viver na incerteza. Desde pequena que sonho ser cientista. Quero mesmo continuar a minha carreira e ter um contrato com direitos para poder contribuir com o meu conhecimento para um futuro melhor. Só assim podemos mudar de vida. A Inês Milagre trabalha numa área científica de ponta, o estudo sobre a doença do Alzheimer. E como viu, o Estado desistiu dela, mas ela não desistiu da ciência. E não desistiu, como tantos jovens, de conhecer mais, de ser melhor, de ajudar a economia, de ajudar o seu país. E não desistiu, como tantos jovens.